Nós, nesta noite, premiamos os nossos associados melhores das integrações e é o 60 anos da cooperativa. É importante isso premiar porque estimula os que vencem, os que venceram, mas outros também fazer cada vez melhor. Porque nessa mudança, com esse trabalho, buscando sempre o melhor resultado. A cooperativa tem feito isso, proporcionar oportunidade técnica, orientação técnica, com toda que o produtor possa ter os resultados da atividade. Isso é importante. E premiar esses melhores das integrações, para nós é uma satisfação e orgulho e parabenizar os vencedores que foram nos 60 anos da cooperativa. É especial esse dia para a gente, porque está participando aí, todo mundo junto, reunido, a família Copacol, então a gente fica feliz. É um dia de glória, falar a verdade para você. Então a gente fica muito feliz. É uma emoção total mesmo. Eu não esperava por isso. Deixaram uma surpresa, nem o técnico, ninguém falou nada. Foi muito bom. É muito emocionante a gente estar participando juntamente com a cooperativa. Já faz muitos anos que a gente é cooperado e agora que entramos no ramo da integração das matrizes, mas estamos convivendo com a Copacol durante muitos anos. Estamos muito felizes em poder participar desse aniversário de 60 anos, juntamente com todos os cooperados. Foi uma emoção muito grande, pois nós viemos para receber só a premiação do melhor daquela linha, daquele caminho, da técnica. Nós jamais esperávamos isso. Ficamos muito emocionados, contentes com a premiação. Sentimento de gratidão, né? Também de agradecimento da Copacol, que é uma cooperativa que ajuda a gente a crescer. E também de agradecimento pela parte técnica, da técnica, da extensionista, que sempre está auxiliando nos trabalhos lá. E da diretoria total, que está sempre auxiliando a gente nas atividades lá. Legenda Adriana Zanotto